O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Já dá um spec no inventário para a galera ver o cupom PROFIT NORDIC aqui. Eita, é um Nordiczada, mas prende. Aqui a HAL que ele lançou no CS2.net. Nordic, se essa faca for um float top, ela já foi minha. Inclusive, ela já foi do Fer. Se for a mesma, ela já foi do Fer. Não, 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 não. Nunca foi minha essa daqui, não. Porra, irmão, mas que bolada, irmão. Puta que pariu. Pariu. Butterfly, Safira, M9 Emerald. Luvinha, Labirinto, Vivo. Pandora, Duas, Luvinha, Labirinto, Vivo. Carambit, Lore e Minimalware. A Casey Harden, Lote 0.09. Será que é Blue Jam? Não é Blue Jamzona, mas dá uma beleza, irmão. Porra, na moral mesmo. Insane, hein, irmão. Caralho, ele tem uma Wild Lotus Minimalware, porra. Nordic não vai ter como. Futuramente, você tem que lançar uma Dragon Lore ou uma Gangner, velho. Porra, parabéns por esse inventário fodástico que tu tem. Com certeza, ele não saiu do dia pra noite. Com certeza, foi muito tempo, né? Pra conquistar tudo isso. E, mano, parabéns. Parabéns. Vamos lá, clã. Vamos fazer o depósito aqui pra ele. Ele ganhou o sorteio dos bits. Vamos de Saulo Minim aqui, velho. Vai que nós lança uma M9 Gamma Doppler pra ele. Vamos acreditar, pô. Saulo, dá um tiro na Dragon Lore. Pô, irmão, com cento... Na moral mesmo, cento e cinquenta dólar. Pegar uma Alpha Dragon Lore, eu tiro o chapéu pra quem fazer uma coisa dessas. Depositar cento e cinquenta. Não, eu tiro de cento e cinquenta, não. Depositar cento e cinquenta dólar e pegar uma Alpha Dragon Lore. Aí, eu aqui. Você é o Enuid? Ah, não. O Dino TV ganhou ontem. E trocou por uma Alpe, não foi, Dino? Que tinha a Folha. É o Dino Poca Pica, não é isso? Mas viu ontem o seu Profit. É o Dino Poca Pica. É porque tem o Valdívia Poca Pica, né? O Poca Pica. Ele fez um cosplay de Pouco Pica. Não, não é Pouca Pica, não, pô. É Pouco, Pouca, Pouca Pica. Já tá esse caralho. Pouca, 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 pô. Nunca mais teve live fantasiado? Claro que não, pô. Bagulho vergonhoso do caralho, essas lives fantasiado. É de sacanagem, pô. Mano, na moral mesmo, Nordic fortalece nóis pra caralho. O corinho dele vai ser graúdo, porque, porra, só agradece demais aí, viu, Nordic? Eu quero esquipar 10 Red com 6%. 1. Não paga, não. Ufa. Vamos abrir o quê? 3. 3 caixas invisíveis agora. E aí a gente gasta só o... Ah, porra, paga. E aí a gente gasta só o... Imagina se vinha a gangue, né, velho? Tá bom. Ah, tá bom. Ah, caralho. Era o marral do ladinho, pô. Tá bom. Não vai reclamar, vou nada. Saulo não veio pro Vébile Top ainda. Confia na Saulo Minin. Vamos... É isso. Vamos, Nordic, porra! Nossa, na Invisible ia ser... Não quero nem saber. Prefiro não saber, prefiro me ausentar. Provébile 999... 9996. Nossa, 9997. Pegava a M9. Não, ruim não tá nunca. Nordic, você quer o quê dessas daqui, ó? A Emerald Web. Tá. Porra, nós depositamos 450 dólares pra ele. Nós já ganhamos aqui 400 e mais 200. 500. A gente já meio que 100% do depósito já voltou. Vou tentar buscar pra ele um agente bolado, guys. Fé. Fé. Dois. Quatro. Ah! Eu não manjo muito, não. Ah, achei que ia paga. Deve ser tipo um skin changer de Warzone, né? Cinco. Seis. Ai, tia. Nove Canalhas Dez Canalhas Agora a gente vai na caixa invisible de novo Tentar fazer história Muito bom Buzinou aqui Será que a pizza chegou, guys? Para, 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 para Tá bom, tá bom Mais uma casinha Legal, Proveble 936 Porra, eu acho que dá para meter o louco, velho De maluco mesmo Vai tipo, de maluco nível hard Ah, eu vou tentar Eu tentei Ai, se fosse um 9 aqui, porra Batia certinho 9 966 Pegava Pô, saiu devagarzinho Mano, ganhamos Mano, ganhamos A gente depositou 450 dólares no total Ganhamos 5600 Ô, patrão Tamo junto demais Irmão, só agradece Por toda a moral aí Que você já deu para nós E vamos inspecionar Essas suas AK lá dentro do jogo A AK e a luva As duas AK e a luva Ó, a primeira AK veio assim Com adesivo da Enviance aqui E o... O cano Bem azul Ó, essa daqui Já veio mais Mais bonita, né Veio com azul legal Aqui no meio O cano também Com bastante azul O pente bem douradinho Legal É isso, guys E por coincidência A gente conseguiu fazer também O conteúdo Entrando na conta de um inscrito Que tem mais de meio milhão de reais Em skins em seu inventário Quase meio milhão 450 mil Acabou de ganhar mais 5 mil ainda Muitos aqui do chat Por opção Às vezes nem tá precisando vender a skin Ganha skin do saulão E é Pix, ó Pix pra ir pra balada Mas aí é escolha de cada um Não tô criticando Quem tem skin Tem um amor por essas porra aqui, véi E, guys Também falar aí do sorteio mensal Que tá rolando, né Sorteio mensal de agosto M4x4ral Mais 15 facas Mais 15 marble fade Sendo 14 facas Aqui é o sorteio mensal do mês de agosto No valor de 100 mil reais Tem as caixinhas gratuitas aqui Não tem, não? Ah, não Só daqui uma hora Que vai dar pra abrir mesmo Mas daqui uma hora Você pode abrir, hein O patrão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí